A tela esquerda pode clarear para o chute, bateu, gol, sabe de quem, começa na frente, A tela esquerda pode clarear para a chute, bateu, gol, sabe de quem, começa na frente, Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 66% de bola rolando Estamos com 20 minutos de bola rolando E 10 minutos de bola parada Desses 30 minutos do jogo aí Que você vê no alto do seu televisão E tá marcado o escanteio Tava bem ali na cobertura Tava esperto na cobertura Tentou bater pro gol Não pegou legal E é apenas tiro de meta Foi bem pra fazer o corte Fez a defesa Futebol na Globo Aqui é emoção Brahma Onde tem Brahma Tem jogo Esperando o cruzamento Pela esquerda pode clarear pro chute Bateu Gol Gol Sabe de quem Começa na frente Que gol rapaz Fim de papo no primeiro tempo É 1x0 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 Aquele gol de cobertura espetacular Experimentou e jogou sobre o gol E é apenas tiro de meta É o que é que eu vejo Com a bola no pé Ele é perfeito Ele é capaz de fazer um passe De 10 metros Como fazer um passe De 50 metros Agora Em alguns momentos Quando se precisa muito Da força física Ele vai deixar a desejar E ele não vai evoluir muito Como o primeiro volante Ele pode ser um Sérgio Busquet Como ele joga no Barcelona Porque com a bola no pé Ele vai jogar muito E ele é capaz de marcar melhor No meio campo Que na zaga Estava bem ali na cobertura Estava esperto na cobertura Estava bem ali na cobertura Estava esperto na cobertura Ficou desesperado do lado esquerdo Pedindo O jogo que segue O jogo que segue Passo triscando E é apenas tiro de meta 29 minutos do segundo tempo 29 minutos do segundo tempo Pode até bater para o gol Tirou de lá salvando a pátria Para a bola sair Em lateral É mais um lateral É mais um lateral Fizinho do segundo tempo Fizinho do primeiro tempo Aqui a gente vai 47 minutos No momento em que apita Marielson Alves da Silva Termina Uma grande vitória Já acabou vencendo Marielson Alves da Silva Marielson Alves da Silva Marielson Alves da Silva